Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como chegar no nível 200 da forma mais rápida possível aqui em Dragon's Dogma. Quem pode deixar um like e um comentário pra ajudar? Vamos lá. É o seguinte, vindo aqui em equipamento, escolha a classe, ou uma classe que tenha arco, que você possa comprar flechas explosivas. E você vai precisar dos seguintes equipamentos. Primeiro equipamento é as flechas explosivas que você compra lá em Grand Soren. Raced Beet Meat, que você compra no vendedor aqui mesmo da Bitter Black Island, aquele que fica no comecinho, ali na área principal. Ou você pode explorar a Bitter Black Island e conseguir também essas carnes. O que você vai fazer? Dentro da Bitter Black, vem aqui pra Dusk Moon Tower, tá? E vem aqui até esta porta do meio, beleza? O que você vai fazer? Você vai colocar a carne bem aqui na frente da porta, encostado na porta. E você vai spawnar um dos dragões podres. Com as flechas explosivas, você vai matar o dragão, obviamente, o mais rápido possível. De preferência, use também o amuleto pra melhorar o seu dano. E o Pulgrin, esse amuleto aqui, Pulgrin Charm, que ele faz com que seu XP dobre. Você consegue, no mesmo lugar que você consegue o amuleto de aumentar dano. Eu vou deixar na descrição, tá? Você atira uma rajada de flecha, o dragão já tordoa. Espera a pata dele sempre abaixar pra você atirar as flechas de novo, pra matar ele bem rápido. E você ganha 257 mil de XP vezes 2. Ou seja, dá mais de 500 mil de XP por rodada. O que você faz? Você entra aqui na porta e sai de novo. Toda vez que você fizer isso, com uma das carnes, dá pra você pegar entre 2 a 3 dragões com uma carne só. Então isso aqui facilita muito você upar o seu nível. Eu gosto muito desse farm, eu acho ele bem rápido e bem eficiente. Vocês podem ver, mais uma vez, entra, sai, entra, sai. Caso o dragão pare de aparecer, é só você colocar a carne de novo, entrar na porta, sair e matar o dragão. E repetir o processo quantas carnes, quantas vezes você quiser, beleza? Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima. Valeu!